O Rotary está se mobilizando para fazer esse descarte solidário, que é uma ação que visa o descarte de lixo eletrônico, de aparelhos eletrodomésticos, pilhas, baterias, celulares antigos, todo tipo de lixo eletroeletrônico que ficaria entulhado em casa ou que teria um descarte incorreto, até mesmo lâmpadas, no caso, que eu esqueci de mencionar, vai ser destinado para o local adequado e todos os fundos que forem arrecadados dessas doações, desse descarte, vai ser revertido em fundos para a Faietec e para o Hospital do Loreto. Então, é uma ação que vai ser bacana, que eles já estão arrecadando alguns itens na sede da Faietec Ilha, mas eles estão prevendo uma ação ainda maior, que vai ser no dia 23, no próximo sábado, não amanhã, no próximo sábado, na próxima semana, que vai ser na quadra da União da Ilha, então eles vão fazer um esquema de drive-thru ali, provavelmente ali no estacionamento da União, que você passa com o seu carro, deixa o equipamento e vai embora. Então, isso é muito bacana, Daniel, porque além dessa questão da ajuda, da ajuda às entidades que estão precisando, a Faietec principalmente, que está com risco de fechar, então é bacana essa ajuda para essa instituição. Além desse fato, tem também o fato da consciência ambiental, da questão de dar um destino certo para esses equipamentos, porque muita gente acaba contaminando o lixo de casa sem querer, acaba botando lâmpada junto com o lixo regular, então é complicado para depois fazerem essa separação, fazer o descarte ideal para esses equipamentos, esses detritos. E também a questão de você ajudar muitas pessoas que têm equipamento encalhado em casa, às vezes tem uma televisão antiga, não sabe o que fazer, não tem mais utilidade para ela, e você acaba ajudando essas pessoas e dando um destino correto, dando um descarte correto para elas. Então, muita gente... Eu pude conversar com o Guto Regala, que é do Rotary, e ele me falou isso, de que muita gente está até agradecendo por essa ação, porque está ajudando muita gente nesse sentido também. Então, é uma ação bacana, a gente espera que consigam ter sucesso, ter êxito, para que se repita mais e mais vezes ao longo do tempo. Então, vamos acompanhar, vamos ver como é que vai se desenrolar essa ação do Descarte Solidário, Daniel. Valeu, Nicolás. Acho que acontece muito isso mesmo, Nicolás. O pessoal fica às vezes com equipamento estragado em casa, porque não sabe nem o que fazer. Onde é que eu boto, jogo na rua? Eu já tenho uma de destino agora, e ainda vai virar benefícios para a FaiTech e para o Loreto. Então, parabéns pela ação do Rotary Club e Ilha do Governador. Sérgio Fabio, um grande abraço aí, amigo.